Olá, muito boa tarde, eu sou Jorge Nogueira e eu trabalho na Imobiliária na Centro e Vintiunope, uma das redes imobiliárias reconhecida mundialmente. E hoje estou aqui para vos mostrar uma, digamos que é um pequeno tesouro que estava aqui escondido nesta aldeia, como vocês podem ver, aldeia espetacular, no Jerez. Portanto, é uma aldeia típica e a casa está, olhem para esta casa que está atrás de mim, é esta casa que vai entrar à venda. Está por um preço de amigos, só Jorge Nogueira tem e vocês vão ver que é uma casa mesmo tipo, que é um refúgio prefeito e vocês vão amar, vão se apaixonar mesmo por a casa que ela está lindíssima, lindíssima mesmo. Virem ali a Estrada Nacional, muito fácil de acessos, tudo em paralelo e a casa é esta aqui em frente, reparem, a casa está mesmo lindíssima, olhem para esta maravilha. Portanto, aqui na parte de baixo nós temos a sala e a cozinha que vamos ver, uma casa de banho, nesta parte temos dois quartos com outra casa de banho e aqui em cima temos mais dois grandes quartos e vocês vão ver que está mesmo espetacular esta casa. Está uma casa mesmo bonita, muito bonita mesmo, vocês podem pôr aqui o carro se quiserem ou tem outros de sítios aqui onde pôrem, mas a casa está lindíssima, lindíssima mesmo. Olhem para isto. A casa está espetacular, meus senhores, muito espetacular. Por isso vamos lá conhecer esta maravilha. E pronto, a casa é esta, como vocês podem ver. Olhem-me para isto. Olhem-me para este pormenor. Está espetacular esta casa, meus amigos. Está espetacular mesmo. Como eu vos disse, é uma casa que fica numa aldeia, é uma casa típica em pedra, mas está linda, linda. Foi renovada mesmo há pouco tempo. Fica conforme está, mobilada, cozinha equipada. Tem aqui, como vocês podem ver, o aquecimento, é paletos, tem um fogão, um fogão a lenha, tem vitrocerâmica, tem máquina de lavar roupa, tem máquina de lavar lousa, tem frigorífico, tem forno, tem micro-ondas, tem máquina de café. Portanto, como vocês podem ver, é uma casa que está completamente, e depois tem aqui uma garrafeira que para mim ficou cinco estrelas. Esquinha mesmo. Olhem-me esta garrafeira. Olhem-me esta garrafeira. Olhem-me esta garrafeira. Olhem-me este vinho todo bom. Mas é uma casa que diz-vos uma coisa. Está linda, linda, linda. Eu fiquei um bocado apaixonado por esta casa. Tem uma ilha, mas se vocês repararem, a casa está muito bonita mesmo. Está bem decorada, bem mobilada, e fica exatamente como vocês estão a ver. Portanto, a casa fica exatamente assim. Eu vou filmar de outro ângulo, para vos tentar mostrárem. Portanto, esta é a cozinha, é a sala e cozinha, não é? Que é tudo open space. Temos ali a ilha, se vocês virem, o aquecimento, paletos, um fogão a lenha, e depois a cozinha fica toda equipada. Aqui temos uma casa de banho, que também está muito bonita. Manteram a pedra mesmo, na mesma aqui. Mas está espetacular e o lance não está. E depois também, se subimos acima, nós agora vamos, no fundo, a dois quartos. Vou mostrar mais um bocadinho daqui, a sala e a cozinha, que é enorme. Aqui, subindo acima, nós vamos ter a dois quartos. Portanto, se continuarmos a subir por aqui, vamos ter aos forrinhos, que também têm dois quartos. Mas vamos ver agora esta zona. Olhem bem esta zona aqui. Este é um dos quartos. Está espetacular. É bastante espaçoso o quarto. Fica, conforme está, eu volto a dizer, a casa fica exatamente como está. Vou tentar filmar aqui de outro ângulo, para vocês verem devagar. Um quarto. Uma casa de banho, que é esta aqui. Portanto, já tem base de chuveiro, mas está espetacular também. Temos aqui outro quarto. E como vocês podem ver, esta é o tal piso que eu vos disse que tinha dois quartos. Ali tem os aquecimentos, que é os que vêm para os quartos da salamandra. Ali tem um sítio de arrumos, digamos assim. Portanto, a casa fica exatamente como está, como eu vos disse. Um quarto. Uma casa de banho. Outro quarto. E se subimos abaixo, vamos ter a sala e cozinha. Subindo acima. Pronto, nós vamos ter o tal forrinhos, como eu vos expliquei. Um quarto que tem o aproveitamento. Que é esta parte aqui. Tem o aproveitamento do... Portanto, tem aqui um quarto. E aqui tem outro quarto. Para mim, é dos quartos até maiores. É este aqui. Este quarto tem mesmo espaços. Olhem para isto. Olhem para este quarto. É enorme. É que o quarto é mesmo bastante grande. Eu tenho umas vistas. Olhem para estas vistas para a montanha. Este quarto está mesmo enorme. Eu vou tentar filmar daqui para vocês verem. Tem um chalézinho. Eu adoro esta parte. Feria dormir aqui em cima, que é um quarto espetacular. Parece mesmo um chalé. Parece mesmo um chalézinho. Mas o quarto está espetacular mesmo. Sem dúvida nenhuma. Eu vou tentar filmar de outro ângulo, que é para vos mostrar melhor. Olhem este chalézinho. Esta é a casa. Esta casa tem quatro quartos. Aqui tem uma salinha. Portanto, tem sala e cozinha no andar de baixo. Tem dois quartos no piso de baixo. No piso intermédio. E tem dois quartos, que é aproveitamento de sótano, que é esta zona daqui, nesta parte daqui. Para vocês repararem, eu vou acender a luz, que assim vai ser melhor. Portanto, este é o tal quarto que eu vos falei. Este aqui é tal salinha. E aqui vai dar ao tal quarto grande que eu já vos tinha mostrado, que é este aqui. Pronto, este aqui, como eu vos disse, é o aproveitamento do sótano. É um chalé, é um chalé autêntico, mas acendo abaixo, a gente ainda vai ter agora o tal piso intermédio, onde tem um quarto, uma casa de banho e outro quarto. Acendo mais abaixo, a gente vai ter a sala e a cozinha, como eu vos tinha mostrado. Portanto, esta parte aqui, que eu para mim adoro, esta parte. É mesmo linda. Esta zona está espetacular. Digam lá, está onde está. Olhem para isto. Por isso, já sabem, se quiserem visitar, basta ligar comigo, Jorge Nogueira, 926-017-890. Jorge Nogueira, 926-017-890. Ou então, Carla, 963-115-169. Carla, 963-115-169. Fica a vossa espera, esta casa, porque vai entrar para um preço mesmo, 5 estrelas. Portanto, não está cara a casa e para o vosso refúgio é a casa certa, porque é só agarrar na mochila de fim de semana e vir para aqui, porque a casa fica exatamente como está, mobilada, cozinha toda equipada, com tudo o que vocês precisam para poder habitar na casa. Por isso, venham visitar e falem comigo. Espero para vocês. Até já. Tchau. 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 Tchau.